Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de convidar para estar conosco o deputado Atila Nunes, nosso relator, dar boas-vindas a todas e todos que se encontram também pela internet. Quero registrar aqui a presença da deputada Mônica Francisco, membro integrante dessa CPI, o nosso querido Dom Nelson Agra, Nelson Teles. Quero também fazer uma saudação à Daiana Kuperman, que esteve o tempo todo assistindo conosco, Fernanda Fraga, Sidney Teles. Já se encontram conosco não só o deputado Atila Nunes, mas também a deputada Adriana Baltazar. Quero, antes de tudo, convidar para estar conosco o secretário Júlio Saraiva e registrar também a presença de Sogaia Roberto Pinheiro de Almeida Barros, nesse ato representando a delegada Márcia Noeli, que, à época da CPI, estava à frente da DECRAD. Registrar também a presença de Cláudio Tiga Caetano, da Polícia Civil. Registrar e agradecer a presença do major Elton Costa, que representa nesse ato a Secretaria de Estado da Polícia Militar, e é também o responsável pelo tratamento da questão da intolerância religiosa. Quero agradecer a presença do professor Ibabalaô Ivanir dos Santos, doutor em História Comparada pelo UFRJ, que foi também uma pessoa que prestou esclarecimentos a essa CPI. Agradecer a presença de Luzia Lacerda, jornalista e diretora responsável pelo Instituto Expo Religião, editora do site Se Liga Rio e colaboradora do jornal O Dia. Quero convidar a todos a acompanhar pela TV Alerjo esse programa que é o Expo Religião, um programa muito importante que debate o tema do racismo e da intolerância religiosa. Quero agradecer a presença da mãe Tânia de Oiá, Yala Uruxá e Lea Xé Oiá Onira, do professor Márcio Dodds, nosso querido professor Márcio de Jagum, professor de Cultura e Idioma Iorobá, consultor de Religiosidade e Filosofia, escritor Ibabalaô Uruxá. Agradecer a presença de Jefferson Augusto Tomás, sacerdote da Umbanda, graduado em Segurança Pública com extensão em Criminologia e pós-graduado em Ciência Política. Agradecer a presença da doutora Fernanda Pereira de Moura, doutoranda em Educação pela PUC-Rio e também membro do Observatório da Laicidade na Educação. Agradecer a presença de Daniela Vasques, assessora especial de Ensino Superior da Seduq. Agradecer a presença da procuradora, doutora Patrícia Carvão, procuradora de Justiça e coordenadora-geral da Promoção da Dignidade da Pessoa Humana. de Leonardo Vieira Silva, doutoranda em Antropologia da UF. E, em nome dele, pedir que leve os nossos cumprimentos às professoras Ana Paula Miranda e Ilana Laje, que estiveram conosco, são professoras da UF. Quero agradecer a presença do professor, doutor Ilan Presser, juiz federal e professor de Direito Constitucional e Ambiental. Já fiz aqui o registro da presença da nossa queridíssima Daiane Kuperman, Associação Religiosa Israelita e membro da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, jornalista e doutora em Comunicação Social. Também foi uma das expositoras dos nossos encontros. Agradecer a presença da doutora Daniele da Silva Magalhães, defensora pública, coordenadora do Núcleo de Combate ao Racismo e à Discriminação Ético-Racial e da Defensoria Pública. E também da doutora Ana Lúcia Grigo Balaciano, coordenadora de Diálogo Interreligioso e Interétnico da ARI. E nesse ato, ela também está representando a doutora Daiane Kuperman, que está conosco pela via virtual. Então, na verdade, a ideia desse ato foi uma ideia apenas de um momento, de estarmos próximos, já que a convivência nessa CPI foi muito importante, para não só pelo tema, mas também pela oportunidade que nós tivemos de estar sempre juntos. E eu queria fazer aqui uma breve saudação, lembrando que a presente comissão foi idealizada em decorrência dos inúmeros casos noticiados pela imprensa nos últimos tempos, dando conta de atos graves de intolerância religiosa, cometidos contra os diversos templos irreligiosos indestintamente. Há que se investigar as causas e consequências de tanta intolerância, já objeto de estudo de sociólogos, antropólogos e juristas, e propor medidas para combater, em nome do direito à liberdade religiosa, garantido pela nossa Constituição. Entre 2015 e 2019, foram registrados pela Polícia Civil, cerca de 6.700 crimes, cuja motivação está associada à intolerância religiosa. Em 2019, diante de denúncias de destruição de terreiros na Baixada Fluminense, o Ministério Público Federal cobrou do Governo do Estado providências em relação aos ataques sofridos pelas comunidades de terreiros. As denúncias também foram apresentadas à Ordem dos Advogados do Brasil e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o deputado André Siciliano. Em 2020, verificaram-se 1.355 casos, segundo dados do Instituto de Segurança Pública. No dossiê organizado pelo Instituto de Segurança Pública sobre os crimes raciais, aponta-se que, pelo menos sem considerar as subnotificações, foram duas violações dessa espécie por dia, merecendo atenção ao caráter sexista misógino, já que 58,2% das vítimas registradas são mulheres. O diagnóstico que se tinha anteriormente sinalizava que esses crimes se enquadram no campo da natureza moral, como injúria e a difamação, mas recentes reportagens publicadas na mídia apontam uma mudança de perfil com o agravamento dos casos, com uma maior intensidade da violência, com sinais de ameaça à integridade da vida das pessoas e evidências de violência física. É importante frisar que a cada 15 horas existe uma notícia de discriminação religiosa em nosso país. Isso demonstra a magnitude desse problema, exigindo da Comissão Parlamentar de Inquérito a elaboração de um diagnóstico com proposições para enfrentar essas ações traduzidas como crime de ódio. A Comissão iniciou seus trabalhos em 18 de maio de 2021, ganhou os dias referentes ao recesso de julho de 2021, cumpriu sua prorrogação regimental aprovada em plenário, tendo encerrado suas atividades em 30 de novembro de 2021. Foram realizadas 19 reuniões ordinárias, contando com a participação de 49 convidados que manifestaram e que trouxeram seus importantes conhecimentos a este debate. O relatório final foi aprovado pela Comissão, através da Resolução 849, publicada no Diário Oficial do Legislativo. Quero também registrar aqui a presença da doutora Débora, nossa nova delegada titular da DECRAD, aproveitar e desejar a ela muito sucesso. Sei que o desafio é intenso, mas tenho certeza que a DECRAD vai ter uma importância muito grande. Feitas essas considerações, eu queria apenas dizer dizer que o que pretendemos nesse momento é fazer a entrega desse relatório, que é fruto do debate que foi traduzido aqui, com um olhar muito concreto de saber que a CPI precisa continuar. E a continuidade da CPI, ela se dá exatamente pela atuação das comissões permanentes. O que a CPI pretendeu fazer aqui foi um diagnóstico, um diagnóstico robusto e a tentativa de dar luz a esse tema. E se nós achávamos que o tema, ou se a intensidade da violência havia de alguma maneira diminuído, eu acho que a gente podemos, acho que sem sombra de dúvida, podemos dizer que não. Os recentes fatos acontecidos no estado do Rio de Janeiro demonstram que o maior papel, mais importante que essa casa pode exercer, é, sem dúvida nenhuma, de manter acesa a luz desse tema e garantir a investigação de todos os casos que cheguem ao domínio público e dar visibilidade aos casos que não conseguem chegar ao conhecimento de todas e todos. Isso se fará, sem dúvida nenhuma, acompanhando o relatório, buscando a efetividade desse relatório, a adoção das medidas que possam dar, garantir que esses temas não sejam desconhecidos e que esses fatos que são brutais, são violentos, possam ser investigados, processados e julgados, levando seus autores ao conhecimento do fato e levando seus autores ao cumprimento das penas assim determinadas. Então, rapidamente, eu queria passar a palavra, nesse momento, aos deputados que integraram esta comissão, e vou me permitir passar primeiro ao nosso relator, deputado Átila Nunes, registrar aqui a presença, as escusas pelo não comparecimento da deputada Tia Ju, que já havia assumido um outro compromisso, mas ela se faz representar pelo seu gabinete na figura da senhora Elma Ribeiro, e deseja externar a todos aqueles que aqui estiveram para trazer seus conhecimentos, seu apreço e sua estima. Então, vamos passar a palavra ao deputado Átila Nunes, em seguida, vou pedir licença à deputada Adriana Baltazar para passar à deputada Mônica Francisco, e, em seguida, à deputada Adriana Baltazar. E eu queria abrir para aqueles que aqui estão presentes para também fazerem uma saudação, e já estão inscritos o professor Ivanir dos Santos e também à nossa queridíssima Luzia Lacerda. E àqueles, então, que quiserem fazer uso da palavra, eu pedia que levantasse a mão para que a gente possa fazer a inscrição. E vou também escrever a Daiane Kuperman, também que já levantou aqui o braço, é importante também ouvir. Eu quero pedir desculpas aos membros do Ministério Público, estou vendo aqui o nosso querido procurador federal, doutor Júlio, quero pedir desculpas ao Ministério Público e à Defensoria Pública, a Polícia Civil, a Polícia Militar, de não poder recebê-los aqui nessa mesa, mas sintam-se todos aqui ao nosso lado. Então, com a palavra, deputado Átila Nunes. Senhora Presidente Marta Rocha, deputada Adriana Baltazar, minha querida colega, eu queria a todos que estão aqui presentes encaminhar um grande abraço a todos que têm uma história de combate à intolerância religiosa. E agora, com muito prazer, eu tenho estado com o Major Elton, que representa o programa de combate à intolerância da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o que é fantástico para todos nós, a Polícia Militar ter uma área restrita a isso, isso é muito bom. O meu carinho, a delegada Débora, que assumiu a DECRAD, é uma delegacia muito importante para todos nós. o professor Mário Riguete, uma das maiores, ou maior autoridade que eu conheço, pela sua cultura, professor, um homem preparadíssimo, que também é babalorixá, autor de vários livros, dicionários, um homem extraordinário, e que honra muito a sua presença, e é coordenador da Prefeitura do Rio de Janeiro, da diversidade religiosa. Ainda o meu abraço carinhoso para a Luzia Lacerda, que dirige a Expo Religião, enfrentando há anos muitas dificuldades para a realização de seus eventos, mas que tem sido vitoriosa, graças à sua determinação e perseverança, eu fico imaginando o quanto isso. O doutor Júlio Saraiva, me perdoe, eu pulei o senhor, que é o nosso secretário de Desenvolvimento e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, Jorge Matoso, que representa a Congregação Espírita Umbandista do Brasil, eu acho que uma das mais antigas do país, não é, Jorge? Deve ser uma das mais antigas do país, dirigida pela Fátima Damas, o professor Ivani dos Santos, também aqui presente, meus irmãos de crença, e eu começaria talvez pela... é uma fala curta, mas, antes de mais nada, reconhecendo esse valor inestimável da presidência da CPI. CPI não existe sem a presidência equilibrada, firme, disciplinada, nenhuma CPI funciona. E a deputada Marta Rocha, ela, como católica, mas, e como policial, sempre se notabilizou pelo respeito a todas as religiões. e ela dirigiu a CPI num equilíbrio absoluto, né, a Adriana Baltazar sabe disso, o deputado Valdeque Carneiro, que está aqui presente, também sabe, a deputada Marta Rocha são as primeiras, digamos, o meu primeiro reconhecimento, Marta, é a você, pela forma como você conduziu a CPI. Os casos de intolerância religiosa no Brasil, de um lado a gente acha que cresceram e tem correntes que acho que diminuíram. Eu acho que elas cresceram por uma razão, as pessoas deixaram de ter medo de dizer que sofreram atos de intolerância religiosa. E agora tem uma delegacia, que é a DECRAD, que recebe essas reclamações. Então, digamos o seguinte, que o povo de Axé passou a ter coragem de fazer essas denúncias, porque sabem que agora são ouvidos, ao contrário do passado, em que a maioria das agressões de intolerância eram registradas apenas como briga de vizinhos, mais nada. E as pessoas estão se revelando, estão saindo, vamos dizer assim, no bom sentido, do armário para dizer o seguinte, eu sou do Axé, eu sou da Umbanda, eu sou do Candomblé, eu não tenho vergonha e tenho orgulho da nossa fé. E as pessoas procuram a DECRAD, procuram a polícia, procuram o Major Elton, procuram, saem, eu não admito mais isso. Domingo agora teve o incêndio de um terreiro em Teresópolis. Na semana retrasada teve um em Queimados. Em Macaé, nós tivemos uma filha de santo que foi agredida e teve um olho perfurado com facão. Esses casos são isolados? Não, não são tão isolados assim, não. Isso está vibrando ainda a grande intolerância religiosa e acho que ela, à medida que nós temos uma doutora Débora à frente da DECRAD, temos o Major Elton na Polícia Militar, temos deputados comprometidos com o combate à intolerância religiosa e temos todos esses nossos irmãos que estão aqui presentes nessa luta, junto com o Ministério Público, principalmente o Ministério Público que tem sido um forte aliado nisso, a gente consegue superar esses episódios. São lamentáveis? Claro que são lamentáveis. Evidente, ainda mais num país como o Brasil. Todos nós que temos descendência negra, preta, minha avó era preta, meu pai preto, eu me considero um preto, apesar de ter casado com uma italiana, meu pai, nós nos temos muito orgulho dessa luta da intolerância que se confunde também com o movimento negro. Nós tivemos casos recentes, dramáticos em todo o Brasil, foi aquele caso lá da Polícia Federal, muito lamentável, evidentemente, mas a gente tem casos aqui no Rio de Janeiro, como tivemos em Itaboraí, onde durante um show, enfim, uma pessoa perdeu o controle e ameaçou fechar todos os terreiros de Umbanda de Itaboraí, o que jamais poderia fazê-lo, porque somente sob ordem judicial um templo religioso, seja de qual for a denominação, pode ser fechado. Então, essa solenidade de entrega desse relatório, Marta, eu, apesar de ter sido relator, eu quero reiterar a minha admiração por você, acho que você foi muito equilibrada. Aliás, por mim, eu participarei de todas as CPIs com você, todas. porque disciplinada no horário, disciplinada na pauta, disciplinada o tempo todo e correu tudo bem. Aliás, o seu secretário, me parece que está ali, é ele, não? Não, o secretário da comissão também foi imbatível e acho que essa opinião é compartilhada pelo Valdeck, pela Mônica, pelo Adriana Baltazar. Então, receba todo o meu carinho e continue credora do meu mais genuíno respeito e inquestionável admiração. Obrigado. Obrigada, deputada Atman Nunes. Eu queria registrar e agradecer a presença da Mãe Nisse Naiga. Ela é membro da plataforma Cumbra Mundial de Afrodescendentes do Comitê Técnico de Saúde da População Negra do Ministério da Saúde, membro da rede IA Agibá, ONG Crioga, conselheira do Grupo de Trabalho Guardiães do Sagrado da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, membro do Centro de Referência contra a Intolerância Religiosa da Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro e coordenadora nacional do Grupo de Trabalho Mulheres de Axé e conselheira do nosso querido Conselho Estadual de Direitos da Mulher, o CEDIN. Quero registrar que a deputada Dani Monteiro também apresenta suas excusas de não estar presente, mas sua assessoria na figura de Sidney Tegues está presente. Eu queria, então, passar a palavra à deputada Mônica Francisco para sua saudação. A deputada Mônica se encontra conosco pela internet. A deputada Mônica da Rocha em seu nome e na sua pessoa eu quero cumprimentar os colegas do Estado Atilado e a deputada Adriana Baltazar e também as autoridades religiosas as autoridades do Estado e as representações presentes. Bom, primeiro parabenizar a instalação dessa TTI por alguns motivos importantes. Primeiro porque a gente precisa, enquanto instituição legislativa, nos apropriarmos dos temas mais diversos, mas principalmente daqueles que têm se tornado um fato social relevante, seja por causas boas ou não tão boas como no caso do racismo religioso. E acho que essa CPI tem elementos importantes, primeiro porque traz um momento oportuno em diálogo com a conjuntura, entendendo a importância do time para fazer esse debate e a construção de uma comissão parlamentar de inquérito com o peso que ela tem, com a composição que ela teve, uma composição diversa, ampla, que deu uma riqueza ainda maior para o debate e para a construção desse relatório que aprovaremos hoje e traz elementos importantes porque amplia o entendimento dos membros e membras da CPI daqueles e daquelas que participaram das reuniões desta comissão e também traz para o parlamento o entendimento do que estamos discutindo e o que estamos discutindo no âmbito da CPI está para além da intolerância religiosa. Isso ficou muito nítido, acho que foi um dos grandes ganhos que tivemos que tivemos nessa CPI. Entender que o que ocorre no Brasil hoje está para além da intolerância religiosa. O que vivemos é mais uma manifestação de uma forma de racismo que se apresenta a partir do campo religioso. a partir deste campo o racismo ele se manifesta de uma forma muito singular e muito específica e é importante entender isso porque nós não podemos pensar política, pensar a produção de legislação e pensar políticas públicas no Brasil sem interseccionalizar os debates, sem olhar para o gênero, sem olhar para a classe e sem olhar para a raça. Não podemos produzir respostas para as questões em sociedade hoje no Brasil sem racializar o debate. Isto não é de maneira nenhuma debate identitário. Nós estamos dizendo que grande parte da população brasileira, mais da metade da população brasileira tem um marcador importante que é a cor da pele e isso determina a forma com que ele ou ela vai ser tratado em sociedade e consequentemente as suas manifestações, a sua cultura, a sua forma de ser e de existir em sociedade. Então a CPI ela foi muito importante para trazer principalmente para os membros da CPI, para o conjunto da Assembleia Legislativa o entendimento de que não temos intolerância religiosa quando tratamos de religiões majoritariamente de matriz africana. O que temos é a manifestação bruta de uma forma de racismo e isso é crime. Um outro ponto que nós discutimos muito, os discursos que produzem um efeito concreto na realidade das pessoas negras que são parte dessa manifestação, dessa vertente religiosa, os discursos de ódio em um Estado laico. Nós trouxemos nessa CPI a certeza de que precisamos defender o Estado laico e a laicidade do Estado. Isto é garantir a possibilidade de um Estado que respeite as regras da sociabilidade, da convivência entre os diferentes. a diferença ela deve ser saudável, ela é importante, ela constrói a nossa identidade e ela precisa ser garantida. Então, a CPI vem reforçar a necessidade da defesa incondicional do Estado laico e da laicidade do Estado. E um outro ponto importante é que não podemos permitir que a liberdade de expressão seja utilizada como forma de menosprezo, de aviltamento e de produção de fragilidades ou riscos a vida de quem quer que seja, principalmente de pessoas que estão professando fé no sagrado que a orientação de sua religião lhes norteia. Então, não podemos permitir que o direito constitucional importantíssimo pelo qual nós lutamos, pelo qual muitos brasileiros e brasileiras morreram sob tortura, que esse direito inalienável, o direito à expressão, à expressão do livre pensamento, ele seja utilizado como ferramenta de segregação, de aviltamento, de produção de ódio e, consequentemente, de risco à vida de quem quer que seja. Bom, e finalizando a minha fala, deputada Marta Rocha, todos e todas a importância de uma CPI no estado do Rio de Janeiro, que é um estado notadamente marcado por fenômenos gravíssimos no que se refere à segurança pública. Lembrando que segurança pública, eu gosto muito bem de frisar, não está restrito à polícia e bandido, né? Segurança pública é muito mais do que isso. A mesma coisa da saúde, né? Saúde não é só ausência de doença, segurança pública também é saúde. Mas o Rio de Janeiro notadamente tem visto o crescimento de um fenômeno que é o avanço das milícias e isso também tem sido um importante elemento de riscos à manifestação religiosa das matrizes africanas, religiões de matriz africana. E essa CPI também conseguiu fazer essa discussão de forma muito importante, muito transparente, muito objetiva, de maneira muito didática em todas as contribuições que recebemos. Isso posto, eu quero agradecer imensamente, dizer da minha felicidade de ter feito parte desse trabalho, parabenizar mais uma vez a deputada Marta Rocha que vejo aqui pela condução, todos os membros e todos aqueles e aquelas que contribuíram e já pedindo desculpa porque daqui a 15 minutos eu vou precisar me retirar, mas pedindo desculpas e agradecendo imensamente a nossa assessoria continua com o Nelson Pérez aqui acompanhando. Muito obrigada. agradecendo a deputada Mônica Francisco, eu quero registrar a presença do nosso querido Marcelo Monteiro, coordenador da Coordenadoria de Promoção da Liberdade Religiosa, autor da primeira denúncia sobre a atuação do tráfico contra terreiros na cidade do Rio de Janeiro em 2005. Então, a sua atuação nos lembra o quanto é antigo e o quanto continua sendo contemporâneo nessa questão. Quero agradecer também a presença da professora Dolores Lima, que também deu a sua contribuição durante a CPI. Agradecer a presença da doutora Alessandra Verne, subsecretária de Direitos Humanos e o nosso secretário falará ao final quando nós concluirmos aqui. Eu queria pedir a compreensão dos nossos companheiros de parlamento, vejo aqui também o deputado Noel de Carvalho, eu vou abrir para o deputado Adriana Baltazar, deputado Valdeck, mas nós temos aqui, eu julgo muito importante que nós possamos também ouvir aqueles que estiveram conosco. Então, nós já temos aqui inscritos o professor Ivanir, a doutora Luzia Lacerda, o nosso procurador Júlio José de Araújo Júnior e a nossa querida Daiane Kuperman. Então, eu vou pedir aos nossos parlamentares um pouco, uma objetividade para que a gente possa ouvir a todas e todos. Então, com a palavra, a deputada Adriana Baltazar. Presidente, Marta Rocha, vou ser bem breve. Em primeiro lugar, agradecer a vossa excelência por a condução dessa CPI, tão importante, que eu fiz questão de participar. Outro dia, eu fui assistir um espetáculo chamado Ginga Tropical. Recomendo a todos aqui presentes. ele conta a história, fala um pouco do Brasil através da música de cada região do nosso país. Quando acabou o espetáculo, eu disse para as pessoas que me convidaram, para a minha amiga que estava do lado, que país do mundo, que país do mundo, eu desafio aqui alguém a falar, possui uma diversidade cultural de ritmos, de de sonhos, de roupas, de cultura como o nosso país. E a gente falou um pouco disso aqui na CPI. Essa é a nossa beleza, essa é a nossa característica, tudo isso junto e misturado, isso precisa ser respeitado e, acima de tudo, isso precisa ser garantido. Então, nesse sentido, foi importantíssimo participar dessa CPI. Eu não posso dizer que foi um prazer, porque a gente ouviu relatos muito tristes, muito dolorosos, mas foi muito importante ter participado, como vossas excelências já falaram antes, o deputado Atila Nunes também, o que a gente presenciou nesses relatos todos não foi intolerância, foi crime, são crimes que foram cometidos e que precisam ser combatidos de várias formas diferentes. Então, só dizer que eu aprendi muito com essa CPI, com todos os relatos que eu ouvi aqui, e agradecer por esses depoimentos muito enriquecedores. Muito obrigada, Excelência. Obrigada, deputada Adriana Baltazar, dizer que foi uma alegria tê-la conosco. Quero registrar a presença também do nosso querido Luiz Eduardo Oliveira, negro Lugum, que preside, que é o presidente do Conselho Estadual dos Líderes do Negro. Deputado Valdeque Carneiro. Bom dia, bom dia a todos, todas, todes. Eu, como deputada Marta Rocha, ao mesmo tempo, numa outra CPI da dívida pública, para onde eu tenho que voltar, mas fiz questão de estar aqui neste momento importante de entrega à apresentação pública do relatório final desta CPI. Eu quero cumprimentar a deputada Marta Rocha pela forma democrática, dialógica, enfim, com que conduziu a CPI ao longo de todos os meses de duração dos nossos trabalhos. Cumprimentar o relator, deputado Átila Nunes, é um trabalho de sistematização que é sempre desafiador, delicado, enfim, eu já tive aqui várias relatorias de CPI aqui na Assembleia e, enfim, dou muito valor a esse esforço que, embora tenha uma contribuição coletiva, tem sempre uma sistematização, enfim, que é da lavra do relator. E aos membros da CPI, minhas colegas, Mônica Francisco, Adriana Baltazar, Noel de Carvalho, saúde secretário Júlio Saraiva aqui presente, enfim, sobretudo, as autoridades religiosas de diferentes denominações, matizes, enfim, ter mais autoridades, cidadãos e cidadãs. Eu quero ser muito breve também, mas lembrar que a Assembleia Legislativa, no último período, tem desencadeado vários esforços importantes no sentido de enfrentar o tema que é objeto desta CPI. eu quero recordar que nós temos uma comissão permanente na Casa de combate às discriminações, entre elas as discriminações de natureza religiosa. Quero lembrar que na legislatura passada a Assembleia Legislativa teve um importante protagonismo na liderança com outras entidades da sociedade civil do movimento religioso. A campanha Libertem o Nosso Sagrado, de modo que as peças religiosas sagradas das religiões de matriz africana que estavam há décadas aprisionadas no Museu da Polícia Civil como se fossem objeto de algo delituoso, pudessem ter um lugar digno de exposição, de, enfim, de apreciação. E a própria CPI, ela mesma, é um exemplo desse esforço do Parlamento. E no caso da CPI, entre outros exemplos, mas no caso da CPI, eu quero lembrar que ela se instala de certa maneira remando contra a maré, Marta, porque se instala num ambiente, num contexto que nós vivemos no Brasil contemporâneo, em que há uma espiral de ódio, violência, intolerância, obscurantismo, em boa medida, até patrocinada essa espiral por certos setores do Estado brasileiro, portanto, é algo que emana da institucionalidade do Estado, muitas vezes, o que é ainda mais grave, e nesse sentido, a CPI enfrentar esse tema nesse ambiente, me parece que é uma atitude também de muita força, muita firmeza e muita coragem. E essa espiral, ela tem, assim, uma clara demonstração de repulsa à diversidade sobre todas as formas de expressão. A diversidade ambiental, a diversidade cultural, a diversidade racial, a diversidade religiosa, a diversidade de gênero, a diversidade de orientação sexual, a diversidade é algo a ser banido sob essa lógica obscurantista. Então, assim, destacar esse cenário e esse contexto que a CPI desenvolveu os seus trabalhos. E tem cinco pontos, e aí termino, que me chamaram muita atenção e que aparecem, em certa medida, sistematizados aqui no relatório final. Primeiro, eu quero dizer que falei muitas vezes e falo sempre, intolerância é um vocábulo insuficiente para expressar o que nós estamos tratando aqui. Intolerância nós temos a alimentos, intolerância nós temos a lactose, intolerância nós temos as substâncias. O que nós estamos tratando é de racismo e ódio religioso. Então, portanto, acho que a gente tem que chamar as coisas pelos nomes que as coisas têm. Isso apareceu na CPI, isso é importante ressaltar. Um outro aspecto que me parece importante também, que é o destaque e o relator mencionou agora há pouco, como a CPI tratou também da responsabilidade das lideranças religiosas. Isso apareceu em muitas oportunidades e muitas contribuições pela influência pela liderança, são lideranças que exercem sobre suas respectivas comunidades. Isso é muito importante, tendo em vista, inclusive, certos episódios recentes, como que o Atila Lundes fez referência. Eu estive, inclusive, no ato em Itaboraí no domingo retrasado, porque um líder religioso decidiu, num evento oficial da Prefeitura de Itaboraí, criminalizar, vociferar contra as religiões de matriz africana, não só ofendendo a Constituição, como também, do meu ponto de vista, cometendo crimes previstos no Código Penal. Portanto, a importância de que esse relatório aborde e trate da responsabilidade das lideranças religiosas, das diferentes religiões. Em terceiro lugar, até o relatório menciona, eu agradeço ao Atila, mas, assim, o papel da escola. A Assembleia Legislativa aprovou recentemente uma lei de minha autoria, uma política de enfrentamento à intolerância religiosa no contexto escolar. Isso é muito importante pelo papel socializador que a escola tem. A escola não funciona sem afirmar a diversidade. O currículo é uma afirmação da diversidade. Aliás, isso está sob risco. Marta, Atila, Adriana, quando o Congresso Nacional nesse momento pretende aprovar uma lei para consagrar a educação domiciliar, que é uma espécie de enfrentamento à própria escola, é o seu papel. A escola não é um mero lugar de instrução. A escola é um lugar de humanização, de socialização, de emancipação das pessoas pelo conhecimento. Então, nesse sentido, o contexto escolar tem muita importância e, notadamente, para afirmação, como disse a Mônica agora há pouco, da laicidade do Estado, que não quer dizer que propugnemos por um Estado laicista, mas a laicidade do Estado significa dizer que o Estado não tem que professar nenhuma religião, o Estado não tem que impor. O Estado, que não é uma abstração, seus órgãos, seus servidores, enfim, o Estado não tem que impor nenhum rito religioso a ninguém. Tem que, sim, abordar, Ivania, de uma perspectiva histórico-cultural, as religiões, que são componentes importantíssimos da cultura. Nesse sentido, tem que ser abordado pelo currículo da escola, mas de uma perspectiva histórico-cultural, como disse. E, por último, um aspecto que eu queria deixar de mencionar, que apareceu na CPI, talvez não com a ênfase que merecesse, mas apareceu e foi debatido, que é uma espécie de monopólio, não declarado, mas praticado, que detém padres e pastores na orientação religiosa, espiritual, dentro do sistema prisional. Por que padres e pastores podem circular com desenvoltura nesse sistema, e líderes religiosos de outras matrizes, sobretudo das matrizes africanas, enfrentam enorme dificuldade também para fazer esse trabalho. Ou seja, tem vários elementos que revelam a centralidade e a importância dessa CPI. Eu aprendi muito, foi muito importante para a minha trajetória no Parlamento, viver essa CPI, sobretudo com a condução tão competente e democrática da Marta. E parabéns a todos nós e parabéns à sociedade civil, à comunidade científica, às representações de órgãos públicos que participaram ativamente, trouxeram contribuições muito relevantes que são expressas aqui no relatório em boa medida. Portanto, parabéns para todos nós. Viva o enfrentamento permanente ao racismo religioso, ao ódio religioso, viva a diversidade, qualquer que seja a sua forma de expressão. Obrigada, deputado Valdeck. Eu queria convidar o professor Ivania dos Santos para estar conosco, fazer uso ali da tribuna e depois permanecer conosco aqui à mesa. e, antes de tudo, também quero registrar a presença do Dr. Jaime Mitropolos, procurador da República, integrante do Grupo de Trabalho Liberdade de Consciência, Crença e Expressão da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, MPF do Rio de Janeiro, integrante do Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Racismo da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público. Antes do professor Ivania falar, eu queria aqui fazer um relato pessoal que aconteceu comigo e que eu sempre faço questão de fazer essa observação, sempre que eu encontro aqui o professor Ivania. Eu era delegada titular da 12ª DP, doutora Débora Copacabana, e todas as ações que querem trazer visibilidade aos temas, de alguma maneira, ela acontece no calçadão da praia de Copacabana. Então, a gente viu aí a questão da parada LGBT, nós vimos aí a questão da parada que discute a questão das pessoas com deficiência. Eu me lembro muito bem, Luzia, que um dia também tivemos lá a oportunidade de fazer a passagem do Ciro de Nazaré, que é uma ação específica de Dom Orani, a caminhada dos motociclistas, o encontro dos motociclistas festejando Nossa Senhora da Aparecida, então, o Réveillon, o Carnaval, todos os grandes acontecimentos de importância para a sociedade do Estado do Rio de Janeiro, de alguma maneira, eles se perpetuam dentro dos calçadões da praia de Copacabana. E cada evento desse exige, Major, exige uma organização por parte das forças de segurança. E há uma tradição de caminhada, ou seja, ela começa em um determinado local, num sentido, e termina num sentido seguinte. Então, há um entendimento, vamos dizer assim, seja do trânsito, da segurança, onde deve começar e onde deve terminar. Então, começa pelo posto 1, termina no outro posto. E, nesse dia, se estabeleceu um grande debate numa reunião de trabalho para organizar a caminhada contra a intolerância religiosa, porque o sentido que era dado era um sentido diferente daquele que, oportunamente, os órgãos de segurança e os órgãos da prefeitura determinavam. E, naquele momento, eu, na tentativa de solucionar aquela discussão que estava sendo travada, deputada Adriana, eu virei para o professor Ivanique, eu já conheço há muito tempo, das lutas, nós nos esbarramos em vários momentos, sabe, professor Márcio? A gente sempre se esbarrou em vários momentos na discussão dos direitos humanos. e eu virei para ele e falei assim, mas por que que tem que ser o sentido contrário? E ele olhou para mim com a maior seriedade, falou assim, porque Ifá mandou. E, naquele momento, eu fui a voz naquela reunião para dizer o seguinte, nós precisamos permitir que essa caminhada aconteça do jeito que ela foi pensada e do jeito que ela precisa ser realizada. Então, assim, eu conto essa história para dizer o seguinte, que talvez um dos equívocos no debate desses temas, e o deputado Valdeck colocou aqui, a importância da gente responsabilizar aqueles que não falam, ou pelo menos que não agem, mas que de alguma maneira incitam esse comportamento, da mesma forma é a gente passar a aceitar a realização dos fatos com o olhar de quem vive a fé, e não com o olhar daqueles que querem adequar a realização da fé sob as pautas da organização do Estado, da organização da segurança. Então, aquele momento foi um momento de muito aprendizado para mim. Então, eu acho assim, que eu sempre quando vejo o professor Ivanir, outro dia nós estávamos no evento, e esse evento foi sexta-feira, doutor Judo, ao meio-dia, e aí eu cheguei cinco minutos atrasada e fiquei super preocupada, porque eu falei assim, tem alguma motivação para esse evento estar acontecendo sexta-feira, ao meio-dia? Então, aqui, fazendo essa observação, eu quero apenas passar a palavra ao professor Ivanir, e registrar aqui que é sempre muito bom, que aquele foi um momento de aprendizado para mim, uma mulher católica, para fazer, e que me fez entender, o que é o diálogo interreligioso e o que é o diálogo que a gente tem que tratar quando a gente quer enfrentar o racismo religioso. Professor Ivanir. Bom dia a todos, a todos, e a todos, não é? É um prazer estar aqui nessa... Pedi aqui, só um minutinho, professor, que está sem som. Bom, agora está com som. Bom dia a todos, a todos, e a todos, é um prazer estar aqui essa manhã. Quero parabenizar esta CPI, essa comissão, foi muito importante, não só para o Rio de Janeiro, para o país, porque ela é a primeira CPI no país. E como o Valdeque disse, uma CPI corajosa, porque não é fácil, dentro do cenário político que nós vemos no Brasil, bancar uma CPI dessa. Primeiro é isso. As consulturas políticas, as configurações que tem nas assembleias, nas câmaras, elas são muito desfavoráveis para nós, inclusive, digo, para os grupos minoritários. E acredito que Marta, a deputada Marta, foi muito sábia, não só quando recolheu as assinaturas para aprovar essa CPI, você tem que ficar claro para as pessoas, a CPI não nasce só, tem toda uma engenharia de quem propõe, quem coleta as assinaturas, os convencimentos. E ela foi hábil, inclusive, nas alianças, do Átila, que tem uma história muito longa da sua família nesse tema, tem justamente, estado na CPI, tem a composição de seu relator, ela sendo católica, que eles são de um outro grupo, e também a diversidade dos deputados que têm crença e que não têm crença. Isso é bom observar. Na composição dessa CPI, que não é fácil. Porque quando você trata dessas questões, entra a fé primeiro, quando entra a fé primeiro, não tem diálogo. Então, tem que ter muita habilidade. Então, eu quero te parabenizar por essa habilidade que você teve, não só de propor, mas também de costurar as alianças possíveis para que ela chegasse ao seu final. Porque muita CPI não chega ao final, não é, não chegou ao final. E justamente a parte dessa diversidade é que eu quero dizer que, por um lado, se racismo religioso não me contempla como cada um racista negro, não contempla o católico. não contempla o muçulmano. Não contempla o kardecista. Ok? Então, é uma questão epistemológica que tem que ser pensada. É isso que eu estou querendo dizer. Porque eu falar de intolerância, estou falando de possibilidade de vários grupos que sofrem a violência. Não só o meu. Como eu sou um homem de diálogo, estou um pouco levantando essa questão. Tudo bom? Palavra de ordem bonita, uma referência, mas, do ponto de vista epistemológico, não se sustenta ainda. Precisa ainda de muito estudo para que a gente possa compreender. Senão, você cria uma coisa reducionista. Parece que só somos nós. Não só somos nós, somos os mais violentados, os mais perseguidos. Mas, temos que olhar para os outros. Porque nós somos general, sempre fomos assim, a nossa comunidade sempre olhou para o lado. Ela nunca excluiu. E quem está na Decrade sabe disso. Tem dados na Decrade que vai mostrar sobre isso. Então, eu acho que o racismo religioso é um componente da violência, da intolerância religiosa, mas não é só isto. Tem outra diversidade importante que está no relatório. O relatório fala, inclusive, sobre essa questão. Me agrada ouvir isso. militante do movimento negro, muitos anos e tal. Mas, do ponto de vista do diálogo, da possibilidade da dor do outro, não posso me fechar. Não posso achar que só eu sendo contemplado você fica de fora. Então, reduzir tudo ao racismo religioso é uma incompletude. Academicamente, as pessoas sabem disso. Inclusive, o que eu estou dizendo aqui. Pode forçar a barra e tal, mas, do ponto de vista extremológico, esse fenômeno da violência, vamos dizer, da violência, do crime, que estão falando de um crime. Tanto que, na delegacia, se você chegar lá para registrar racismo religioso, não está contemplado, não existe. A própria legislação tem que ser pensada e modificada, não é isso? Mas, é sobre isso um pouco que eu queria dizer que esse relatório é muito bom nesse sentido, para todos nós. E, inegável, uma grande contribuição porque ele faz, traz recomendações para os órgãos. Na medida que ele ouviu isso, então vai ser uma bússola para nós. Se nós já tínhamos o plano estadual, que muita gente não quer nem saber do plano estadual, não lê o plano estadual, o relatório da CPI, não. Ele passa a ser, inclusive, um instrumento importante para o Ministério Público do Estado, não só dizendo só do federal, do Estado, que é importante que ele fiscalize a possibilidade de... e pode gerar em outras medidas é importante isso para nós. Mas é inegável que é vanguarda. Eu acompanho nos anos 80 e 90 a primeira CPI sobre extermínio de criança e adolescente. Não é? Foi a primeira. Então, o Rio de Janeiro, isso pode inspirar outros Estados dessa mesma direção. E um outro dado importante que eu acho que essa comissão foi brilhante, não se trata de acusar nenhum grupo religioso, se trata de falar de um crime, que é diferente. E isso que os outros lideranços religiosos importantes do campo cristão têm que compreender. Ninguém está aqui dizendo que os cristãos agem dessa forma. Ninguém está generalizando. Mas que há um ato de violência, ela é muito importante que seja, de fato, observada. E como vocês estão tratando também no campo da própria educação, que o Valdeque falou aqui muito bem. E quero falar dessa última experiência que houve lá em Itaboraí. Eu fui lá para Itaboraí, participei da manifestação, mas tive a oportunidade de conversar com o pastor. Que é diferente, né? Porque eu sou obrigado como homem de diálogo a ter que ser coerente. Então, o pastor procurou dois amigos meus para conversar comigo. Ele procurou o Kleber Lucas, que é meu aluno da universidade, o pastor Kleber Lucas, e procurou de novo, como diz a Luzia Lacerda, que parece que ele é meu padrinho, mas não é, porque eu que sou o padrinho dele, o Zé Júnior. Porque ele é vizinho do Zé Júnior. Então, no domingo, eu fui para Itaboraí, fui para a casa do Zé Júnior para ouvir o pastor. E é interessante como é que a intolerância, de fato, ela está na mentalidade das pessoas e como é que a construção falsa que se tem contra as nossas práticas, né? Funciona de uma forma muito terrível na sociedade. O que aconteceu ali, de fato? ele foi fazer um show em uma praça pública. Na praça pública, nós sabemos que se coloca oferenda, ou não é? Ninguém coloca oferenda em praça pública para poder afrontar ninguém. A gente sabe disso. E a questão que ele mesmo me relata, eu já sabia disso que alguém falou, eu falei, ó, Ivaninha, aquilo ali é uma praça que já se coloca normalmente. então, quando for instalar o palco dele lá na praça pública, que ele é que foi para a praça pública, né? Tinha lá oferendas. E o pessoal limpou. Porque, para nós, está resolvida a questão. Certo? Ele não viu. Ele recebeu esta informação. Então, a partir desta informação, ele detonou aquele falácia desastrosa, né? Preconceituosa, violenta e de perseguição. Eu falei para ele isso, inclusive. Ok? Porque isso já está no cognitivo dessas pessoas. Se trabalhar com nossas práticas são do mal. E o mais interessante é que duas pessoas fazem a defesa dele, mas, na verdade, criminalizando ele e a prefeitura. É muito interessante observar. Porque dizem que se botou, né? Um pastor falou isso publicamente e um desembargador. Até falei com o desembargador. Que botou a a oferenda num lugar de culto. Que eu saiba a prefeitura não pode financiar culto. Ou não é? Eu já falei isso para ele. A sua defesa e a defesa que estão te defendendo está te incriminando. Então, observa as sutilezas que nós estamos sabendo nos colocar diante de um cenário como esse. Ok? Então, é uma situação muito difícil lidar com este tema. Muito difícil. Mas é inegável que esse relatório, eu vou ler com mal calma, já passei a vista nele. Eu vou olhar com calma não só como um militante, mas também como acadêmico, obviamente. Mas é uma excelente contribuição para nós. É um instrumento que nós, primeiro, que o Estado está dizendo que violência, que a intolerância de nós existe. A primeira coisa, está claro. Porque não se faz política pública, às vezes, porque não tem dados, não sei o que e tal. O ISP já está dizendo que tem dados. Pode ser cinco dados, não é? O fenômeno, sim, mas existe. então é necessário que se construa uma política que já existe até a proposição para isso, no nosso Estado sobre a questão da diversidade religiosa. Eu quero agradecer a vocês essa contribuição. Deputada Marta, sou seu fã porque, de fato, é uma católica assumida, mas uma pessoa comprometida com a nossa causa. O Valdeque também, nos encontramos no carnaval, não é? O Átila nem se fala, não é? Porque, Átila, independente das questões, a gente tem que reconhecer a trajetória das pessoas. As pessoas têm mania de, às vezes, de não gostar e, por não gostar, não cita, não fala. É uma encrenca nesse campo nosso. Mas é inegável da sua trajetória. Agora, também, tem que reconhecer que, após a caminhada pela liberdade religiosa de 2008, tudo isso teve visibilidade. Tudo foi possível. Por isso, quero convidar a todos e todas e todos no dia 18 de setembro na nossa 15ª caminhada pela liberdade religiosa em Copacabana. Vamos celebrar. Obrigada, professor Ivani. Eu queria convidar a doutora Luzia Lacerda para fazer uso da palavra. E depois convidá-la para permanecer aqui conosco. Professor Ivani, se quiser permanecer aqui conosco na mesa, por favor. Obrigada. Bem, em primeiro lugar, bom dia, Misa. Bom dia a todos presentes. Agradecer o convite de ter vindo aqui à frente levar algumas palavras até vocês. Mas, antes, deixa eu explicar uma coisa. Ivaninha, foi num ponto específico que eu disse que o Zé Júlio é seu padrinho. Quando ele colocou o corpo dele na frente para que você resolvesse um problema que era grave. Nem todo mundo faz isso na vida. Bem, eu sou diretora responsável do Instituto Expo Religião. Temos um programa aqui que a doutora Marta Rocha acabou de falar, que é a Expo Religião todas as segundas-feiras às 19h. Sempre uma religião diferente. E agora nós estamos falando com pessoas públicas. Artistas, cantores, compositores, para que eles possam colocar com essa equipe maravilhosa que está aí da TV Alerte. O que eu queria colocar para vocês, substituto, é que às vezes as pessoas entendem de uma forma errada e eu acho que nesse momento essa CPI nos permite isso. Não existe mérito nem demérito nesse ou naquele grupo. Não existe o que é mais e o que é menos. Existem as formas diversas de você chegar ao mesmo lugar comum. Qual é o lugar que o Instituto Expo Religião quer chegar? No respeito à diversidade religiosa. Eu, Luzia, hoje, com 60 anos, não sou a mesma Luzia que começou como jornalista de polícia e foi quando eu conheci a doutora Marta Rocha. Eu achava ótimo subir morro, acompanhar, chegar na delegacia às três horas da manhã, a minha saúde não me permite mais. e, quando ela já não permitiu, eu já pulei para o carnaval, que hoje, inclusive, daqui a pouco estou indo me despedir daquele que fui foca. Foca no jornalismo é quando você começa. Meu primeiro carnaval eu fiz com Milton Gonçalves e Jorge Coutinho. E, depois do carnaval, depois de 33 anos, eu achava que era hora de parar. Mas eu já tinha realizado uma feira. Uma feira primeira feira mística. E não foi uma ideia minha. Foi uma ideia em que eu viajei e que eu vi essa feira, gostei, cheguei aqui e realizei. Deu muito certo, foi ótimo, mas tive que voltar ao trabalho, depois tive filhos e o tempo passou e se passaram muitos anos. E um dia, conversando com meu filho mais velho, que é o meu mentor, hoje com 28 anos, jornalista, como a mãe também, ele falou, você tem que fazer uma coisa que você goste, você tem que mudar para alguma coisa que você goste. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Ele foi lá e pegou o cartaz da primeira feira mística e trouxe para mim. Você não disse para mim que você gostou de fazer isso aqui? Ele tinha oito anos. E eu disse, gostei, mas será que dá ainda? E aí eu entrei na internet, pesquisei, pesquisei e achava que dava. Encontrei a caminhada, me espantei com o número de religiões que se tinha, mas era uma meta diferente. Eu queria ter a meta da inclusão ao respeito da diversidade religiosa. Porque eu acho que a gente tem dois momentos, tem o enfrentamento, que o Ivanil faz, e você tem a prevenção para que você não chegue ao enfrentamento. Um é melhor do que o outro? Nunca foi. Um é mérito, outro é de mérito. Nunca foi. Eles têm que caminhar juntos, se possível, para que você não chegue àquela situação. E é isso que faz o Instituto Reais para a Religião. A gente trabalha com a prevenção. Como? Através da inclusão pela cultura, pelo conhecimento. E tem dado certo, porque estamos chegando ao 11º ano do Instituto Oeste para a Religião. Ano passado, no mês de setembro, eu estive aqui nessa casa e pedi ao presidente que eu gostaria de realizar um seminário que seria lá no Centro de Convenções Sul-América e gostaria da presença de alguns deputados, porque o assunto a debater referia-se a essa casa, essa casa que tinha que tomar as providências devidas. e ele falou não, então faz aqui. E foi feito aqui, nesse auditório. Inaugurando o auditório. Oi? Inaugurando o auditório. Inaugurando. Não, vocês inauguraram o primeiro. Eu montei a sala, eu tenho que calar, montei a sala com três perspectivas, telas de acrílico, porque era o auge, ainda tinha a pandemia. E eu estava em casa, montei e fui embora. Estava em casa vendo a televisão, passou uma discussão, vejo a doutora Marta Rocha e o André Siciliano, falei, a gente conhece aquela sala. Ali, expo religião, vocês inauguraram. E me espantou as respostas que nós tivemos aqui, como espantou a deputada. Quando nós falamos com a Cláudia Otília, que ainda estava na Decrade, e com a OAB, os números de casos, e tudo mais que acontecia. Então, ali, eu tomei uma decisão. Nós tínhamos logo em seguida a Expo Religião e, na abertura da Expo Religião, do ano passado, eu avisei que, esse ano, nós não faríamos uma feira, como sempre fazemos. Nós iríamos fazer um congresso. Era hora de conversar, era hora de sentar, colocar em prática os mais diversos caminhos que nós temos para resolver esses problemas, porque são muitos. Existe a fase final, que é quebrar, bater, agredir. Agredir, seja com palavras ou fisicamente. Mas, antes disso, você tem um caminho longo a percorrer. Alguém aí, por um acaso, já viu uma muçulmana num trabalho exposto a público, que ela tem que atender ao público, falar com o público? Não. Ela só pode trabalhar atrás, atendendo o telefone, porque ninguém quer. Vocês sabem que os judeus também estão sofrendo com tudo que está sendo feito contra eles, inclusive, o que eu falava com Ivani, que é o complexo de Israel. os espíritas sofrem muito e os próprios evangélicos, por culpa desses que colocam as coisas dessa forma, também estão sofrendo. Daqui a pouco, eles vão apanhar com uma Bíblia. Eu não vou nem chegar ao ponto de matrizes africanas e umbanda, porque esse sofrimento é longo, é maior e muito mais complicado. Então, o que nós decidimos fazer? Um congresso, internacional, interreligioso, sabia que não era fácil, fomos buscar parcerias para conversar. Há pouco, eu falava com a doutora Marta Rocha, que nós estamos trazendo um representante do Dalai Lama, mas que ele participou da inclusão no Albert Stein, da fé no tratamento dos doentes. então, nós estamos convidando os secretários de saúde do Rio para que a gente possa tentar fazer o mesmo aqui. Então, o nosso leque, ele é grande para que ele não chegue ao enfrentamento. Por que a polícia precisa de ajuda quando ela entra na favela? Porque aquela criança, ela tinha que estar na escola desde que ela nasceu. então, você tem que pensar no antes e no depois. E isso não difere o trabalho, é muito pelo contrário, isso une. Eu, por exemplo, quero atingir muitos jovens. Nós teremos lá uma sala só para jovens. Em uma reunião com o doutor Júlio, o doutor Júlio me deu uma ideia, plantou um bichinho na minha cabeça sobre o game. Eu saí da reunião assim, tão entusiasmada, que eu liguei para o Marcelo, que realiza as maiores feiras de games, tanto no Rio quanto em São Paulo. E aí, a gente está preparando, vai ter um concurso de games no Congresso, com premiação para primeiro, segundo e terceiro lugar. Eles terão que criar um game, era isso que eu queria lhe contar, eles terão que criar um game interreligioso, aonde estimule o jovem ao respeito à diversidade religiosa. então, nós vamos atingir aquele jovem, a ideia não é minha, foi do doutor Júlio, só fez crescer na minha cabeça feito fermento, mas a gente foi ampliando, e o Marcelo, como uma pessoa que trabalha com isso, ele foi ampliando. Então, eu quis passar aqui para vocês um pouquinho o que somos nós. Nós somos prevenção, nós somos diálogo. Eu enviei ao prefeito de Itaboraí e vi quando ele deu a entrevista, só achei triste ele não falar que a ideia partiu do instituto, quando ele colocou que durante 30 dias iria ter uma, como se fosse um curso com os segmentos da prefeitura falando sobre cada religião. Foi o que eu mandei para ele por escrito que eu acho que isso, o conhecimento, ele desconstrói o racismo religioso e a intolerância religiosa. Isso é a grande verdade da história. É por não conhecer. Por exemplo, ontem eu ouvi aqui, foi nessa casa, quando a Benedita estava sendo homenageada, o pastor que acompanhava ela disse o seguinte, ele colocou que matrizes africanas lidam com o diabo. O diabo pertence ao cristianismo, quer dizer, à igreja católica e aos evangélicos que falam por que matrizes africanas e a Umbanda não falam. Esse ano, quando a Grande Rei trouxe o enredo de Exu, que de novo eu tive que meter juntamente com o doutor Júlio, que me ajudou, muito obrigado, para explicar o que era Exu, está longe de ser um diabo, não existe isso. Agora, se as pessoas tivessem lido a história de Exu, será que diriam isso? Será que diriam que ele era um diabo? Não. será que não pode ler porque é de outra religião? Gente, eu estou escrevendo um monólogo sobre Paulo de Tarso e não consigo terminar porque Paulo de Tarso, ele conseguiu, até agora que eu tenha visto, ele flanou por seis religiões. Então, eu continuo lendo, inclusive o Espiritismo, para muitos que não sabem. Então, você lê sobre uma outra religião, você ouvir sobre uma outra religião, isso não quer dizer que você vai deixar a sua religião para ir para outra. Se você está convicto e feliz na sua, você simplesmente vai ter conhecimento e vai poder dialogar depois. Porque é muito triste você sentar com uma pessoa, tentar dialogar com ela e ela não tem o que te passar, não tem o que te dizer. O conhecimento é o caminho para tudo, principalmente para a desconstrução do racismo religioso, da intolerância religiosa. Então, como Ivani, queria dizer a vocês que a gente vai estar lá do dia 15 ao dia 18, no Hotel Prodes, Santos Dumont, com esse congresso internacional interreligioso, discutindo sobre vários temas, muitos temas. todos eles vão terminar na religião. Alguns podem até não ter o nome da religião, mas eles terminam no que tange ao respeito à escolha, principalmente e terminando ao principal. Eu não tenho que respeitar a sua escolha. Eu tenho que respeitar que ao nascer você ganhou duas coisas, a vida e o livre-arbítrio. Sendo assim, você tem um direito e uma escolha. Então, é isso que eu tenho que respeitar. O direito que você tem à sua escolha, seja ela qual for, você é responsável por sua escolha e consequência. Não me cabe julgar se ela é boa, é ruim, se é... Não, não. Eu tenho que viver a minha vida, eu tenho que julgar a minha. Se eu estou feliz... Gente, quem é feliz não faz mal a ninguém. Então, vamos tentar fazer a felicidade do próximo, respeitando ele, de uma certa forma, conhecendo um pouco dele, porque quando você se nega a conhecer também, você falta com respeito e eu acho que as coisas podem melhorar. Parabéns, doutora Marta Rocha. Vou dizer o mesmo que o deputado Atila Nunes, a quem eu sou muito grata, que se hoje o Instituto Espo Religião é um bem material, agradeço a ele e que sempre nos apoiou e esteve presente e vou repetir as palavras dele. Fiquei muito feliz quando ele vi como presidente desta comissão e saio hoje mais feliz ainda. Obrigada, sim. Muito obrigada. Eu queria pedir desculpas, mas nós temos que entregar esse auditório às 12h30 e nós temos aqui cinco pessoas inscritas. Pedi para a Luzia Lacerda continuar conosco aqui, a mesa, e aí eu vou ser indelicada e vou ter que pedir para as pessoas objetivarem seus comentários. Então, passa a palavra agora à Daiane Kuperman, que esteve conosco durante a CPI, trazendo aí o olhar do povo israelita. Daiane Kuperman, por favor. Obrigada, querida Marta, deputada. Quero começar fazendo minhas, as palavras de todos os meus predecessores em relação à condução, à sua condução dessa CPI, uma condução firme, com doçura. E conseguiu fazer com que todos nós trabalhássemos para esclarecer e denunciar tudo o que acontece. Quero também encerrar a minha emoção e satisfação por ver encerrada a primeira fase desta CPI. Como se diz, ela vai continuar e quero colocar-me à disposição, colocar a análise do Ido Balastiano e a Associação Religiosa Israelita à disposição para todos os desdobramentos. Essa CPI rasgou o véu que encobria o racismo religioso, a intolerância religiosa e esse trabalho é fundamental. Hoje, todo mundo tem um conhecimento, esse trabalho tem que ser relatório, tem que ser visibilizado, tem que passar para o conhecimento de todos. Eu também vi parte desse relatório realmente excelente, mostra todas as questões que maculam a nossa sociedade. Nós temos a coragem de fazer, combater a intolerância e ao mesmo tempo educar. fundamental é a educação, como falou agora a Luzia, a educação é fundamental com conhecimento, a gente desconstrói o ódio e previne a demonstração. Se esse pastor de Itaboraí não fosse preconceituoso, ele nunca teria esse discurso impensável e imperdoável. Ele pensaria duas vezes antes de agredir como agrediu. e finalmente eu quero informar que a Ana Luisa e eu representamos o judaísmo no Conselho Estadual de Direitos Humanos. E esse é mais um braço que pode ajudar no combate à intolerância e na educação em todos os seus segmentos. Então, as ordens, sempre uma soldada nas suas filenas. Deputada Marta, muito obrigada. Obrigada, Daiane, obrigada pela sua presença, obrigada pela sua participação. Todas as audiências públicas nós lhe assistimos acompanhando de perto os trabalhos dessa CPI. Eu queria chamar aqui o doutor Júlio José Araújo Júnior, que eu tive a felicidade de conhecer pessoalmente hoje, porque durante a CPI conheci pelos meios digitais, mas que o Ministério Público Federal, por ele representado na figura dele como promotor de justiça, foi tão importante aqui nos nossos debates. Doutor Júlio, por favor. Muito obrigado pelas palavras, deputada. Gostaria de saudá-la como deputada, como presidente dessa comissão. Saudar o deputado Átila, deputada Adriana, deputado Valdeck, que não está mais aqui com a gente, deputada Mônica, que nos acompanha, saudar o secretário Júlio Melchará, e os queridos Babalau Ivanido Santos e Luzia Laceda. Eu acho que eu estou muito honrado de estar aqui, serei breve, mas gostaria de dizer algumas palavras. Muito honrado não só de estar aqui, mas também de ter participado dessa construção, de ter dado algum tipo de contribuição. Quero registrar aqui também meu colega Jaime, uma referência no Ministério Público Federal nesse tema. e durante toda a minha trajetória no Ministério Público Federal eu tenho acompanhado essa questão da violência religiosa, do racismo religioso, que é um fenômeno do Brasil inteiro, mas que aqui no Estado, quando eu começo a trabalhar aqui no Estado, especialmente na Baixada Fluminense, me chama muita atenção e me chama principalmente a necessidade da gente caminhar junto. se a gente precisa caminhar, Ivani, precisamos caminhar junto. As instituições têm um papel extremamente importante, o Ministério Público tem um compromisso e um dever fundamental no enfrentamento dessa questão, não só do ponto de vista repressivo, e acho que o direito à segurança, como bem disse a deputada Mônica, ele compreende uma série de direitos e está ligado a uma série de questões, e a liberdade religiosa nesse sentido é fundamental e o enfrentamento ao racismo também, mas é necessário também a gente ter o aspecto promocional e a capacidade de desenvolver ações e iniciativas que enfrentem e de alguma forma mostrem a todo tempo, seja como foi lá em Itaburaí, que a Luzia colocou, a importância do conhecimento, a importância da valorização da diversidade religiosa e a importância do conhecimento. E eu vejo que aqui no Estado as coisas têm, pelo menos, como o deputado Átila colocou, avançado em certa medida e acho que a Lége é responsável por boa parte desses avanços. Eu vejo iniciativas, proposituras, projetos de lei e vejo essa comissão como a consolidação de um momento importante na atualização desse debate, que eu acho que era uma questão muito importante, também na necessidade de apontar caminhos e medidas a serem desenvolvidas pelo poder público e por todas as instituições. E aí eu acho que um papel fundamental e um encaminhamento fundamental que nós vamos ter que ter é que a comissão, obviamente, os trabalhos da comissão não se acabam aqui. Nós temos um guia permanente, uma bússola, como disse o professor Ivani, para enfrentar esse cenário e para que a gente também materialize uma série de propostas, iniciativas, medidas, que estão espalhadas por aí e que a gente precisa colocar na ordem do dia, na agenda, seja no campo da segurança, seja no campo da reparação, que eu considero um tema extremamente relevante para a gente colocar, e seja no campo da valorização e da promoção. Então, por isso que eu saúdo esse relatório, estou muito satisfeito, muito contente, honrado de ter participado e de alguma forma hoje estar aqui também podendo reafirmar meu compromisso e dizer que é importante que a gente continue e que cada vez mais a gente caminhe juntos no enfrentamento, porque é uma necessidade interinstitucional, é uma necessidade a ser levada em consideração com todas as lideranças, autoridades religiosas aqui presentes, aqui é o Saúdo, e que considero fundamentais enquanto protagonistas nesse processo de enfrentamento. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, doutor Júlio. Eu quero registrar aqui a presidência doutor Paulo Matos, presidente do Coneplir, Conselho Estadual de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa. Passo a palavra, então, ao professor Márcio Dodds para a sua manifestação. Eu queria fazer um registro que está nos assistindo o diácono Nelson Águia, que não está presente em razão de problemas de saúde, mas que já nos deixou aqui um registro, explanando a sua alegria de ter participado e o apoio permanente da Arquidiocese do Estado do Rio de Janeiro na questão do enfrentamento à intolerância religiosa. Obrigada, diácono Nelson Águia. Vamos fazer chegar às suas mãos e às mãos do Dona Anir e o relatório final dessa CPI. Muitíssimo obrigada pela sua presença diária conosco nas audiências da CPI. Melhores aí, um cumprimento muito especial e fraterno a Dona Anir. Por favor. Deputada Marta Rocha, deputado Atila Nunes, deputada Adriana Baltazar, querido Ivanir dos Santos, Luzia, secretário Júlio, senhoras e senhores, muito bom dia. Meus respeitos aos meus irmãos de fé, aos meus irmãos de luta. Eu sou Márcio Riguete, conhecido como Márcio de Jagum, e me orgulho muito de ser religioso, de estar como religioso ocupando hoje a Coordenadoria Municipal da Diversidade Religiosa. Existe uma espécie de lenda urbana de que no Brasil todas as religiões convivem pacificamente, como se tudo fosse um mar de rosas. Infelizmente, não é assim. Desde que os primeiros estrangeiros pisaram aqui com um propósito colonizatório, pisaram com a intenção de impor hegemonias políticas, econômicas e religiosas. Felizmente, isso ao longo do tempo foi sendo contornado muito pela habilidade daqueles que eram oprimidos, muito pela resistência deles, pela força, pela capacidade, mas a gente observa com o passar do tempo como as próprias instituições são impermeáveis às liberdades e às diversidades. Eu me lembro bem um fato que me chamou a atenção desde a publicação da Declaração Internacional dos Direitos Humanos. o Brasil demorou 30 anos para reconhecer como lei aqui no nosso Estado. Estado Nacional. Eu me lembro que, apesar do clamor da população, das violências que já se registravam sobre intolerância religiosa, o deputado Atila Nunes abriu a porta do gabinete dele e propôs um projeto de lei para a instituição da Decrade, a primeira delegacia de crimes raciais e delitos de intolerância religiosa. Foram 10 anos, 10 anos para que fosse implementada. Eu me lembro o deputado, eu ainda estava na Superintendência de Direitos Humanos do Estado, o Atila Alexandre era o secretário de Direitos Humanos, o deputado me liga de tarde, vamos falar com o interventor, porque o Rio de Janeiro estava em intervenção. O interventor era o general Braga Neto, esse que está lá em Brasília, e o secretário de Segurança era o Richard Nunes, outro general. Me ligou, vamos lá, vamos lá agora que ele vai nos ouvir, vamos ver se a gente implementa esse negócio. Aí lá fui eu, deputado Atila, o Atila Alexandre, quando a gente entra no centro de segurança, eu falei, daqui eu não saio, vamos trancar numa salinha dessa, nunca mais eu vou embora. Só tinha militar de coturno para cima e para baixo, eu falei agora, vamos me prender aqui, daqui eu não vou sair. entramos no gabinete do secretário, esperamos um tempo, uma certa tensão, daqui a pouco entra o general, camuflado, lembra disso, Atila? Camuflado, sentou, pois não, eu quase bati continência, embora não seja militar. Aí o Atila, não, pois é, porque tem esse negócio, está aqui demorando há dez anos, ele ouviu, ouviu, falou Alexandre, falei eu, apresentei estatística, aquela coisa toda. Aí ele respirou fundo, falou, minha avó tinha um terreiro. Eu já subi morro, eu sabia como era difícil, como é difícil, hoje em dia, as crianças comerem doce de Cosme e Damião, olha só. Eu sei como é difícil hoje o pessoal andar de branco nas favelas. Eu sei como a violência está acontecendo. Vamos botar esse negócio para frente. E saiu. Dez anos, dez longos anos. Esses são pequenos exemplos do nosso cotidiano que hoje podemos contar sorrindo, mas faz muita gente chorar ainda, faz muita gente perder a sua casa, perder a sua fé, o seu espaço de fé, perder a fé não, mas perder o seu espaço de fé. e, notadamente, no que diz respeito às religiões matriz africanas, os sacerdotes são triplamente afetados. Quando eles têm o terreiro invadido, eles perdem a casa-residência, perdem a casa-templo, lugar de fé, e perdem o seu sustento. Então, eu queria ressaltar a importância desse documento produzido pelos senhores, a importância histórica, a importância social, a importância humanitária desse relatório, e dizer que ele não pode parar por aqui. A gente precisa avançar. A gente precisa avançar em políticas de reparação. A gente precisa avançar em políticas de restituição dos prejuízos que são já configurados. Não dá para a gente tapar o sol com a peneira e passar à frente como se nada estivesse acontecendo. Então, muito obrigado, deputada Marta Rocha, deputado Atila Nunes, deputada Adriana, a todos os componentes da comissão, a todos os senhores e senhoras que fizeram suas contribuições importantíssimas para o trabalho final dessa comissão e dizer o quanto nós esperamos que essa diversidade que existe de fato seja não só reconhecida nas leis, mas reconhecida nos sentires. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Eu quero aproveitar a fala para fazer uma referência aqui ao deputado Atila Nunes. Pelo que... Sim, sim. Porque uma vez nós estávamos num debate e alguém deu a entender que a lei tinha sido de sua autoria. Não sua, mas de uma outra pessoa. E eu fiz questão de registrar isso, que a lei era de autoria do deputado Atila, porque eu sempre digo que a lei está sempre um passo atrás do fato social. Primeiro é o fato social e o deputado, o parlamentar, a deputada, no exercício até de uma observação, faz, então, uma propositura de um projeto de lei que se... que passa por um processo longo nessa casa para depois ser submetido à análise do poder executivo, ser sancionado e, quando nós pensamos que terminou a nossa atuação, pelo contrário, começa um novo estágio. Então, já mesmo fora do parlamento, antes de estar no parlamento, eu acompanhei de perto a luta do deputado Atila Nunes para concretizar essa lei e criar a decrate. E aí, quando eu ouço o seu relato, eu acho que, de alguma maneira, o universo conspira a nosso favor. Nós jamais poderíamos imaginar que, em tempos de intervenção, porque o que nós tínhamos aqui foi uma intervenção, nós jamais poderíamos imaginar que, em tempos de intervenção, haveria sensibilidade para a criação desta delegacia. Talvez pensássemos nós que a sensibilidade seria para a aquisição de mais armamento, novas viaturas, contratação de novos profissionais, mas essa capacidade, então, sem dúvida nenhuma, eu acho que o universo, a fé, fez, mas foi, deputado Atila, acho que isso tem que ser registrado, foi a sua insistência, que a vida é feita de insistência, foi a sua insistência, foi o seu compromisso que fez com que as pessoas pudessem, naquele momento, talvez se não houvesse essa insistência, nós não pudéssemos aproveitar esse bom momento em que as boas energias conspiravam a favor do combate à intolerância religiosa. Então, quero fazer esse registro aqui, que eu acho que é um registro da verdade, antes de tudo. Estou vendo aqui o nosso queridíssimo tenente, coronel, o nosso coronel José Ramos, da Assessoria Parlamentar da Polícia Militar, pedir ao senhor que leve nossos cumprimentos ao secretário, coronel Henrique, secretário da Polícia Militar. E, para encerrar aqui, que logo em seguida ouviremos o secretário de Direitos Humanos, e quero agradecer não só a sua presença, mas Marcelo Monteiro, que foi o autor da primeira denúncia sobre o enfrentamento, perdão, a agressão aos templos de matriz africana. Bom, já é boa tarde, boa tarde a todos e a todas, a benção a todos e a todas. quero aqui saudar a mesa, na pessoa da minha queridíssima deputada, delegada Marta Rocha, e saudar aqui a todos os presentes. E eu queria dizer assim, sem muito protocolo, até por conta do tempo, eu não tenho essa habilidade bonita do Ivanedo, Márcio Riguete, mas a gente tem que aprender, da Luzia Lacerda. Eu só queria dizer assim, a sociedade civil, ela tem um papel muito importante, porque ela é que faz com que essa casa trabalhe, faz com que essa casa, muitas das vezes, tenha boas ideias. E, claro, que a gente precisa de ter bons representantes. Por isso, eu parabenizo a minha queridíssima deputada Marta Rocha e toda a equipe que fez com que essa comissão tivesse um resultado importante. Foi citado no relatório que eu sou coordenador da Coordenadoria de Promoção da Liberdade Religiosa, mas eu não sou mais. Desde novembro, dezembro, eu pedi exoneração, fiquei lá um pouco, curto espaço de tempo, para ajudar no desdobramento, mas eu não podia deixar de... não podia perder a oportunidade de estar aqui com a presença do novo secretário de Direitos Humanos e dizer que, quando cheguei lá, secretário, eu encontrei um trabalho belíssimo. Nós temos uma cartilha pronta pela Secretaria de Educação, trabalho feito da representação anterior, que foi Márcio Riguete, e que até hoje eu ainda não vi publicado. Nós temos lá... Eu, logo que cheguei, encontrei um plano de 2018 do deputado Achila Nunes, ação, projeto, plano estadual de promoção da liberdade religiosa. Mas todos nós sabemos que esta casa faz leis, mas existem órgãos que são responsáveis pela regulamentação. E essa lei foi feita em 2018 e ela não foi regulamentada pelos órgãos representantes. Ela foi feita em 2018, nós denunciamos em 2005, a Comissão de Combate à Intolerância em 2008, muita coisa mudou. Essa lei precisa ser revista, precisa ser reinstalada e precisa ser monitorada, porque ela não tem ainda compromisso, ela não tem ainda responsabilidade dos órgãos do Estado com relação ao plano. Em agosto de 2021, eu elaborei uma resolução para o secretário, elaborei minuta, é claro, minuta de resolução, minuta do decreto, e até hoje, secretário, essa lei ainda não foi revista, não foi reinstalada e nem monitorada. Eu acho que eu não podia perder essa oportunidade de fazer isso, assim como fiz, que eu parabenizo a iniciativa do deputado Átila Nunes, assim como fiz em 2008 a proposta nesta casa de criação da Delegacia de Combate ao Racismo e, 15 dias depois, o nosso deputado Átila Nunes, claro, era o nosso representante, não é o nosso representante nesta casa, pegou isso e fez com que ela se tornasse uma realidade. Então, mais uma vez, parabéns a todos vocês, e secretário, por favor, veja isso com muito carinho. Obrigado. Muito obrigada, agradecendo ao nosso querido Marcelo Monteiro, eu queria então passar a palavra ao secretário Júlio Saraiva, secretário de Estado, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, secretário, e antes de passar a palavra, fazer duas colocações. Primeiro, registrar aqui a minha alegria de recebê-lo, nós na oportunidade tivemos, estivemos com um antigo secretário que também acompanhou e foi uma das pessoas que prestou esclarecimentos a essa CPI, eu venho do movimento de mulheres, portanto, sei bem a importância dessa pasta, fico sempre muito feliz quando encontro como hoje a mãe Márcia, minhas companheiras do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, nesse guarda-chuva da sua secretaria, o senhor tem a questão da segurança alimentar, o senhor tem a questão da proteção da criança e do adolescente, o senhor tem a questão da pessoa com deficiência, tem a questão da intolerância religiosa, vejo aqui que muito me deixa feliz a presença do doutor do doutor Paulo Malte, que preside o Conselho Estadual de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa, ou seja, o senhor tem os mais importantes e sensíveis temas que passam pela organização do Estado. Então, a sua presença no evento de hoje, ao receber esse relatório, é um bom sinal e eu quero lhe saudar por isso e quero lhe agradecer a presença. mas vejo também que é fundamental que a secretaria também esteja, seja também além da Assembleia Legislativa, um farol garantidor, porque acho que é esse o papel da secretaria, é o papel de garantir efetividade a todas as proposições que foram feitas por essa CPI e garantir efetividade às proposições que são feitas de uma maneira diversa pelos membros desta Casa. Nós, deputado Átila e eu, além do deputado Carlos Mink e outros deputados, deputado Valdeck, temos uma lei aqui para interiorização, está vendo aqui a Cláudia, nossa querida inspetora, doutora Débora, por mais eficiente que seja a doutora Débora, ela não tem pernas nem braços para alcançar todo o Estado do Rio de Janeiro. Então, acho que esse também é o papel da secretaria, de ser um farol de buscar efetividade a todas as propostas que possam fortalecer a liberdade religiosa, a igualdade e a equidade. Então, muitíssimo obrigada pela sua presença e eu, propositadamente, deixei vossa excelência por último, não menos importante para as suas considerações e para ser também, já que me parece que é a primeira oportunidade de vossa excelência estar nessa casa e ao estar nessa casa estar falando com o povo do Estado do Rio de Janeiro. Por favor, doutor Júlio. Boa tarde. Alô, alô. Vou pedir a assessoria para... Alô, alô. Boa tarde a todos. ao cumprimentar aqui a deputada Marta Rocha que preside essa comissão. Quero cumprimentar também o deputado Atila Nunes como relator, deputada Adriana, professor Ivanir, a Luísa, Luzia, grande amiga, a minha subsecretária Alessandra. Quero cumprimentar também ao presidente do CEDIN e meu amigo Negro Gun e ao cumprimentá-lo, cumprimento toda a sociedade civil aqui que se faz presente, todas as lideranças. Quero primeiro agradecer pelo convite de estar aqui nesse dia tão importante porque, independente do do momento que nós passamos, isso é um dia que deve ser marcado do calendário do Estado do Rio de Janeiro, onde a primeira comissão entrega um trabalho, um trabalho importante, uma bússola, como foi dito aqui por monte, e com uma ampla participação da sociedade civil. Isso, deputada Marta Rocha, deputada Atila Nunes, foi, é muito bonito e fico muito feliz de ver aqui tantas lideranças, tantas pessoas que participaram dessa comissão, independente da sua crença e da sua fé. Então, hoje, eu venho aqui, estou como secretário e quero aqui deixar a minha palavra em que eu vou me debruçar nesse relatório junto com a minha subsecretária. Provavelmente, terei que chamar vocês para uma reunião para a gente discutir junto, junto com a nossa comissão, com as nossas lideranças. E aí, Marcelo, eu te digo que eu vou, sobre a cartilha, eu vou provocar a Seduc em relação a essa publicação, vou te chamar também para a gente conversar sobre os outros projetos. eu acho que ninguém constrói nada sozinho, deputado, e a prova disso é essa comissão aqui. E hoje, para mim, é um dia que é onde a democracia, onde tudo que está por trás de toda essa luta é um dia de vitória. Obrigado pelo convite. Obrigada. Eu quero mais uma vez agradecer aos meus companheiros de parlamento pela presença constante nas audiências da CPI, agradecer aos meus companheiros de parlamento e naquela CPI não tínhamos a presença de membros ofetivos ou membros suplentes, todos sempre são muito bem-vindos e trouxeram importantes contribuições. Agradecer a todos que estiveram aqui hoje nessa cerimônia de entrega do relatório, agradecer às quase 49 pessoas que eu já citei anteriormente que trouxeram a sua contribuição, o seu conhecimento para o debate e, antes de encerrar, eu queria me permitir encerrar de uma forma diferente. Nós perdemos ontem Newton Gonçalves, que foi ator, diretor, sindicalista, considerado um dos principais e mais importantes atores negros do Brasil, desempenhou diversos papéis importantes no teatro, no cinema, na televisão, ao longo de quase oito décadas e era uma pessoa que também discutia de uma forma muito firme as questões do racismo e da intolerância. Então, acho que a maneira mais adequada de nós encerrarmos esse, não esse ponto final na CPI, porque, efetivamente, o relatório já foi aprovado em plenário, nós já produzimos e vamos estar distribuindo esse relatório, mas acho que uma forma muito própria de nós encerrarmos e refletirmos sobre tudo aquilo que representa o racismo, o racismo religioso, a intolerância religiosa, talvez seja fazer a nossa homenagem a essa figura pública, cultural e política também, Átila, ele que, na década de 90, submeteu o seu nome ao crivo da vontade popular, submetendo o seu nome a uma eleição majoritária para o cargo de governador do Estado do Rio de Janeiro, então, eu gostaria de convidar a todos para permanecermos de pé em um minuto de silêncio, saudarmos aqui a memória de Milton Gonçalves e encerrarmos esse evento de hoje. em um minuto Obrigado. Milton Gonçalves, presente hoje e sempre. Obrigada a todos e todas.